Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, por que você matou o curidim?